Música Muito legal poder ter o Scanner tocando aqui e ter um público que venha ver o Scanner Música Eu sou uma pessoa que não gostaria de repetir-se Então eu faço projetos que sempre me desafio Então eu acho que sempre recebo um novo público Eu não faço o modelo antigo que é um artista que faz produtos, pintura, escultura, CD Releases e promove-se Eu não faço isso, não tenho interesse Então eu faço coisas um pouco diferente Isso significa que é sempre difícil fazer um julgamento sobre o que ou como um público responde Então festivais como esse, audiências como esse são essenciais para manter a cultura vibrante Eu acho que é uma celebração de músicas Entendeu? Vai, bota o Kraftwerk Bota lá um tamborzão E vamos fazer a nossa sopa A experiência das pessoas dentro do festival é essa É descobrir novos sons, descobrir novos artistas Entendeu? Novas tecnologias, equipamentos Então isso foi interessante As pessoas foram inseridas dentro desse mundo da tecnologia com a arte Música Na música brasileira, em geral, você tem que ser sempre boa Entende? Então quando eu descobri o funk Pra mim eu descobri que Eu falo, nossa mulher pode chamar no Brasil também O estúdio que a gente deu pra eles era embaixo da terra Embaixo do People's Palace Foi uma semente plantada lá Em 2000, 2001 Há muitos anos E claro que Tettini deu super certo em Londres Eu fiquei muito feliz de saber que Tettini agora pertence a ninguém Elas não fazem parte nem do território de São Paulo, do Rio, de Londres Elas fazem parte deste território digital entre todos nós Entre as linguagens Eu estou muito feliz porque este é um território próprio de multiplicidade Na época de 2003, foi assim A gente ouvia funk de day and night Então era tipo Que saia Como a gente é muito autobiográfico Como a gente fala muito da gente Tudo que saia era funk Era semi Funk à latentine, né? É, então a gente fez um disco em 2004 Que foi concomitante com essa compilação O Flam Dunk Presents Funk Carioca Que era a nossa versão da coisa Ao mesmo tempo que a gente lançou esse disco Que era um disco DDJ Um mixtape A gente lançou um outro disco chamado Bondi do Tetão Que era o que a gente chamava Que era a nossa versão Que era a nossa versão Que era o que a gente chamava de queer funk E na verdade Não é funk Era uma terceira coisa Mas cheia de influências É Do funk Que era o que a gente pensava Todo país parece ter próprio voz Em algum sentido Esses são realmente interessantes Como a história Ela voltou A história Entrou-se Na realidade É O que eu acho Dejo O que eu acho O que é Que era ainda vai voltar para o que estamos vivendo hoje. Então, o que é emocionante é que nunca sabemos o que vai chegar. Legenda Adriana Zanotto